Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente, aqui tem vida, aqui tem Unimed. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando. Nós temos a solução. Tec Plus, soluções em internet, Wi-Fi Premium, tecnologia Dual Band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de 69,90. Provani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado. Ou seja, tem para todas as ocasiões. Usa acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. Independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Uma infinidade de produtos, cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra. Looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Toda terça, às 11h15 da manhã, você acompanha um Papo Descontraído com Zara Melo Júnior e seus convidados. Papo com Zara. Terça, 11h15 da manhã. Aqui na TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Olá, bom dia. Você que está ligado e conectado aqui na TV Todo Dia. Estamos chegando com a primeira edição do nosso jornal Todo Dia. Os destaques de hoje. Suzano promove campanha de doação de sangue entre os colaboradores. Sessão desta terça-feira. Vota orçamento de 2025 para a Americana. Concurso público da Polícia Militar tem inscrições até o dia 22 de dezembro. Capacitação em Paulínia tem cursos para duas áreas. Passos que salvam. Vai realizar um evento em Americana no próximo sábado. O Fundo Social de Hortolândia intensifica a arrecadação. Homem é preso durante a ação em Hortolândia. Vamos falar do esporte também. Porque ontem foram definidos os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Em Americana, o Rio Branco apresenta o primeiro reforço. E no Brasileirão, hoje, tem como se fosse uma final. Tem Palmeiras e Botafogo. Tudo isso para você, a partir de agora, na primeira edição do nosso Jornal Todo Dia. Mais uma vez, eu quero desejar a você uma terça-feira maravilhosa. Uma terça-feira abençoada a todos vocês. A você que está nos acompanhando, a sua família. A você que está se preparando para o trabalho. A você que está aí tomando café da manhã para fazer as suas atividades desta terça-feira. Primeiramente, muito obrigado pela companhia. E essa terça-feira seja maravilhosa para todos vocês. São sete horas e três minutinhos. Olha, gente, ontem foi o dia nacional do doador de sangue. Até falamos aqui no programa ontem, não é? E o Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana está convocando doadores de todos os tipos sanguíneos para atender a crescente demanda por transfusões. E o Banco de Sangue de Americana, o estoque, está em estado crítico. O repórter João Vitor Viana foi até lá e traz a informação para nós. O Banco de Sangue do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi, em Americana, está precisando de doadores. O estoque está em nível crítico e com dificuldades para atender as demandas da cidade. Os principais tipos utilizados no banco é o O, positivo e negativo, A, positivo e negativo. Mas todos os tipos sanguíneos são importantes também para a gente. Mesmo com as preferências, o Banco de Americana aceita qualquer tipo de sangue. Desde janeiro, foram 3.237 doações, um número que poderia ser melhor. Nós, aqui do Hospital Municipal, nós atendemos 90% da população de pacientes SUS de Americana. Então, todos os pacientes oncológicos, emergências como acidentes graves que chegam aqui na porta do hospital, cirurgias eletivas, é tudo o nosso banco de sangue que atende. O dia 25 de novembro é considerado o Dia Nacional do Doador de Sangue. Por isso, esta semana ainda se torna mais importante para realizar a doação. Aproveitando a data, Alberto leu sobre o tema e foi fazer a sua doação. É um ato de solidariedade, né? Acho que é importante. A gente vê notícias aí de pessoas que chegam, um acidente, uma emergência aqui, precisam de sangue. O banco de sangue geralmente está vazio, né? Está sempre faltando, né? E faz alguns anos já que eu venho, pelo menos uma vez por ano. E o ano passado, por exemplo, eu acabei me esquecendo na correria e não vi. Mas esse ano eu já vi e já pretendo até no começo do ano voltar a fazer novamente, porque acho que depois do período de férias, acho que é pior ainda, né? Aumenta a demanda por sangue. Então, se a gente é saudável, né? Pode fazer essa doação, é super tranquilo. Para doar, não é necessário ser morador de Americana. Basta apenas seguir as regras de doação. Para ser doador de sangue é bem simples. Entre 16 e 69 anos, estar bem de saúde. Um dia antes, evitar bebida alcoólica, alimentos gordurosos. E duas horas antes que antecede a doação, evitar fumar. Não pode fumar antes da doação. O banco de sangue do Hospital Municipal funciona de segunda a sexta-feira, das sete e meia da manhã à uma da tarde. Os doadores são atendidos por ordem de chegada e não é necessário agendamento. O processo de doação dura cerca de 15 minutos. E apenas um doador pode salvar até três vidas. E o Alberto ainda garante que não dói nada para fazer a doação. Não, não dói nada. Tudo é muita lenda que o pessoal põe aí, mas não dói nada. É uma picadinha como se fosse fazer uma doação de sangue ou fazer um exame de sangue. Não é nada excepcional, não. Ninguém vai morrer por causa de uma doação, não. Pode vir aí, você que é homem, macho, venha fazer a sua doação. Não fique com medo de agulha, não. João Victor Viana para a TV Todo Dia. É verdade, gente. A doação de sangue nada mais é do que uma picadinha como se você estivesse fazendo um exame, colhendo sangue para um exame de sangue. Nada mais do que isso. A diferença é que você fica mais tempo lá com o sangue sendo colocado dentro de uma bolsa. 7 e 7, gente. Colaboradores da Suzano realizaram um mutirão de doação de sangue em prol do Banco de Sangue do Hospital Municipal de Americana em comemoração ao Dia Nacional do Doador de Sangue, que foi celebrado ontem. A ação lá na Suzano ocorreu no último sábado. Mobilizou pessoas voluntárias que doaram diferentes tipagens sanguíneas. A iniciativa faz parte da campanha Amigos da Vida, ação conjunta do programa Voluntariar, que visa incentivar o voluntariado e a solidariedade e a cidadania entre os colaboradores e prestadores de serviços e também familiares, em parceria com o time de saúde e qualidade de vida da Suzano. A mobilização contribuiu para o abastecimento do Banco de Sangue de Americana. Como o João Vitor Viana trouxe a matéria para nós, dizendo que está baixo o estoque lá, a Suzano resolveu fazer a campanha, e não é a primeira vez, para ajudar o Banco de Sangue de Americana, que é responsável por atender não só o Hospital Municipal de Americana, como também os demais hospitais particulares da cidade. E responde também por cerca de 90% da demanda do município. Ou seja, a ação da Suzano ajuda por demais, gente. Ajuda por demais o Banco de Sangue da cidade de Americana. São sete e nove, gente, sete horas e nove minutinhos. A Câmara Municipal de Americana vai votar hoje o orçamento do ano de 2025. Além do projeto que será apreciado em sessão extraordinária a uma e meia da tarde, outras três propostas estão previstas para serem discutidas na sessão ordinária, que começa às duas horas da tarde. Quem traz o detalhe é a repórter Isabela Brás. Os vereadores de Americana votam em sessão extraordinária na tarde desta terça-feira o projeto do Executivo que formaliza o orçamento para 2025. Para o ano que vem, um montante previsto é de 1,47 bilhão. A saúde se destaca como a pasta que receberá um maior investimento, com mais de 361 milhões de reais, seguido pela Secretaria de Educação, que contará com mais de 278 milhões, para custear a manutenção da rede e a expansão de projetos. Na sequência, os parlamentares realizam a última sessão ordinária do mês. Os vereadores devem votar três projetos de lei. Em segunda discussão, serão discutidos a proposta do vereador Wagner Malheiros, do Novo, que estabelece a capacitação em libras da língua brasileira de sinais como critério de desempate em concursos públicos e processos seletivos municipais. Além também da instituição do dia 14 de setembro, como o dia do jiu-jitsu no calendário oficial do município, do vereador Jonas Santos, do Partido Renovação Democrática. Já em primeira discussão, será apresentado o projeto de lei que altere o Estatuto da Defesa, do Controle e Proteção dos Animais do município. Isabela Braz, para a TV Todo Dia. São 7 horas e 10 minutinhos, gente. Inscrições para o novo concurso da Polícia Militar vai até o dia 22 de dezembro. Ao todo, serão contratados 2.700 novos agentes. Provas estão previstas para acontecer no dia 16 de fevereiro do ano que vem. Os detalhes com Vitória Silva. O governo de São Paulo abriu o concurso público para a contratação de 2.700 novos soldados para a Polícia Militar. O edital do processo seletivo foi publicado na última quinta-feira, dia 21, no Diário Oficial do Estado. As provas são de responsabilidade da Fundação Getúlio Vargas. O prazo para as inscrições terminou em dia 22 de dezembro. Para participar do concurso, os candidatos precisam ter entre 17 e 30 anos, estar em dia com os certificados eleitorais e militares e atender aos critérios de altura mínima, sendo R$ 1,55 para mulheres e R$ 1,60 para homens. O salário inicial para o cargo é de R$ 4.852,21. Segundo o edital, 51 municípios estarão disponíveis para a realização das provas, sendo 37 no estado de São Paulo e 14 em outras regiões do país. Na região, Campinas e Piracicaba terão locais para a realização do exame. As provas de conhecimentos estão previstas para o dia 16 de fevereiro de 2025, no período da tarde. A taxa de inscrição será de R$ 85 e pode ser paga até o primeiro dia útil subsequente ao término do período de inscrições. O processo de seleção é composto em cinco fases, sendo elas exame de conhecimentos, exame de aptidão física, exame psicológico, avaliação de conduta social, da reputação e da idoneidade e análise de documentos. Após a inscrição, os candidatos devem acompanhar a publicação da convocação no Diário Oficial do Estado de São Paulo, podendo também consultar as informações no site da FGV. Vitória Silva para a TV Todo Dia. São 7h12, gente. O Fundo Social de Solidariedade de Paulínia está com inscrições abertas até o dia 27 de novembro para o curso de Monitor para Transporte Escolar e Primeiros Socorros. Mais detalhes com a nossa correspondente, Priscila Fidalgo. O Fundo Social de Solidariedade de Paulínia, em parceria com a Prefeitura e o SESTE-Senate, está com inscrições abertas até o dia 27 de novembro para o curso de Monitor para Transporte Escolar e Primeiros Socorros. A gestora do SESTE-Senate explica a importância das capacitações. Esses treinamentos vão capacitar as pessoas para estar atuando dentro do transporte escolar, principalmente com crianças. Então, o trabalho de Monitor Escolar, ele capacita, mostra como funciona o dia a dia dessa profissão. E o curso, são dois treinamentos, né? O treinamento de Primeiros Socorros, ele complementa essa função, essa profissão. Porque entende-se que uma profissional que tem os Primeiros Socorros, se existir alguma intercorrência dentro do veículo com as crianças, ela também pode auxiliar e prestar, né? Como o próprio nome do treinamento diz, os primeiros socorros, podendo até salvar uma vida. Serão oferecidas 25 vagas. A seleção será feita por ordem de inscrição. E a capacitação será realizada de forma presencial nos dias 10 e 11 de dezembro, das 8 horas da manhã até as 5 e meia da tarde, totalizando 18 horas-aula, como explica Michele. São ministrados aqui na nossa sede, na rua Santo Pigato, número 77, bem no centro mesmo de Paulínia. Priscila Fidalgo para a TV Todo Dia. O tempo vai passando, são 7h14 já, gente. A mobilização Passos que Salvam de Americana vai realizar no próximo sábado um evento repleto de atividades gratuitas para toda a família. O objetivo é conscientizar sobre os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. A ação será realizada no Centro Cívico de Americana, que fica na rua Sergipe, número 230, e vai acontecer das 8 da manhã às 18 horas. E faz parte de uma iniciativa nacional do Hospital de Amor de Barretos, reconhecido por sua excelência do tratamento oncológico. Em Americana, a mobilização vai contar com uma programação especial, incluindo o torneio de futebol infantil, que vai acontecer das 8 da manhã às 11 horas e das 2 da tarde às 5, caminhadas solidárias às 9 horas da manhã e shows musicais de Felipe Della Fiore ao meio-dia e Iago Rocha às 4 horas da tarde. Além disso, o evento terá dinâmica para idosos, brinquedos infláveis para crianças, praças de alimentação, ou melhor, praça de alimentação, e palestras sobre os sinais e sintomas do câncer infanto-juvenil. Durante o evento, também haverá a venda de camisetas da mobilização Passos que Salvam, ao custo de R$ 40,00, com toda a renda destinada ao Hospital de Amor de Barretos. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone 19-999-49-2121. Tá na tela pra você anotar aí, ó, pra você ter mais informações. 19-999-49-2121. Ou então pelo Instagram, o perfil é arroba passos que salvam americana. Ok? Arroba passos que salvam americana. É o perfil no Instagram. Tá na tela também pra você acessar lá no Instagram e ter informações e detalhes a respeito do evento. Vou repetir pra você. Acontece no próximo sábado, tá? Passos que salvam. Aconteceu no avô dessa, no sábado passado. Essa semana é aqui em americana. Vai ter venda de camiseta do evento, do Passos que Salvam. E esse, esse, essa dinheiro arrecadado com a venda das camisetas e pelas doações que também serão feitas e destinadas ao evento no próximo sábado, serão todos eles destinados ao Hospital de Barretes, ao Hospital de Amor em Barretes. Então, compareça. É no próximo sábado, logo a partir das 8 horas da manhã, o dia todo no Centro Cívico aqui em Americana, tá? Vai até lá, tenho certeza, vai ser um dia bem agradável, bem gostoso, com muita informação a respeito do câncer infantil, juvenil. E, claro, você vai passar a hora agradável. De repente, vai fazer uma caminhada lá com a galera, né? Vai ter a caminhada solidária, vai ter futebol, vai ter bastante atração pra você passar um dia bem gostoso lá no Centro Cívico e também colaborar com o Hospital de Amor. 7 horas mais 17 minutos, gente. Vamos pro intervalinho? Daqui a pouco a gente volta com muito mais informação pra você. Na compra de quatro caixas de lentes de contato descartáveis em color das marcas Bausch Lomb, Copper Vision e sua ótica, você paga apenas três. E se o pagamento for no Pix, você ainda tem mais desconto. Compra em nossa loja física ou pelo WhatsApp. Ótica Americana, a qualidade que você conhece com um atendimento que você confia desde 1978. Muito bom o seu currículo, hein? E o que você imagina pros próximos dez anos? Dez anos. Com prêmios assim, fica difícil pensar em outra coisa. Promoção, vem que o prêmio é seu, São Vicente. Comprando cem reais no SV, concorra a dez anos de compras grátis. É isso mesmo. Além de mais de mil prêmios instantâneos e um ano de compras grátis por loja. Promoção, vem que o prêmio é seu, São Vicente. Dez anos de compras grátis. Já imaginou? Na FAM Faculdade de Americana, as histórias são reais. De gente que quer mais da vida. De gente que se esforça para conquistar melhores posições no mercado de trabalho e com responsabilidade social, tornar-se um cidadão melhor. Somos história, somos conquistas, somos fã, Faculdade de Americana, 25 anos. Alta qualidade de ensino com responsabilidade social. O momento é agora, Faculdade é fã. TV Todo Dia, 35 anos, conectada com você. Sua internet vive te deixando na mão. Cansado de sua internet travando. Nós temos a solução. Tec Plus, soluções em internet, Wi-Fi premium, tecnologia dual band, planos 100% fibra ótica, velocidade de até 600 megabytes, planos a partir de 69,90. Segunda, 11h15 da manhã, tem diálogos. O apresentador Anderson Juncki, recebe personalidades da cultura e educação, sempre com assuntos relevantes, e de muito aprendizado. Diálogos, segunda, 11h15 da manhã, aqui na TV Todo Dia. 35 anos, conectada com você. Muito bem, estamos de volta aqui com a primeira edição do nosso Jornal Todo Dia. São 7 horas mais 20 minutinhos, 7h20. Quero falar para você que está nos acompanhando, se você tem algum problema na sua região, aí próximo à sua casa, ou no bairro onde você mora, e você já viu esse problema, e faz tempo que está lá e não tem solução, ninguém consegue resolver, manda para nós aqui, está na tela nosso WhatsApp, 34712700, você manda esse problema aqui para cá. Se for um terreno abandonado, uma ruiz buracada, um vazamento de água, uma iluminação pública que está ruim à noite, faça vídeo, faça foto, manda aqui para nós, passe o endereço, deixe o seu nome certinho, a nossa equipe vai entrar em contato com você. Nós vamos ajudar a você, ou tentar ajudar, a solucionar esse problema que tem aí na sua região. Pode ser aí um terreno baldio, e isso tem bastante, principalmente agora que começa a chover muito, o mato cresce muito rapidamente, e se esse terreno já recebe ali material irregular, como entulho, resto de obra, até mesmo lixo, que é descartado nesse local aí, com o mato crescendo agora, a situação piora ainda mais. Manda para nós, faça um vídeo, faça uma foto, e manda pelo nosso WhatsApp, 34712700. Também tem aí ruas esburacadas, vazamento de água, aliás, o que tem de vazamento de água em toda a nossa região, é algo fora do comum, né gente? Como tem vazamento de água. Aproveite, tá aí o nosso WhatsApp, coloque na sua agenda, 34712700. Pode mandar a mensagem, ou simplesmente mandar um bom dia aqui para a gente, já será de bom grado, tá bom? 721, Prefeitura de Hortolândia, gente, intensificou a arrecadação de brinquedos, para quem deseja alegrar o Natal de crianças, e colaborar com a campanha do Poder Executivo de Hortolândia. A arrecadação de brinquedos novos, ou usados em bom estado, é realizada nos pontos oficiais espalhados pela cidade de Hortolândia. Desde que foi lançada, a edição deste ano da campanha Hortolândia Solidária Alegre Uma Vida, contabiliza 3.783 brinquedos coletados. A iniciativa, promovida pelo Fundo Social, busca incentivar a prática de solidariedade em todas as regiões da cidade. Os brinquedos da campanha Alegre Uma Vida serão doados às famílias, em conjunto com as cestas de Natal arrecadadas pela campanha Natal Solidário. Também do Fundo Social de Hortolândia. Após arrecadados, os itens passam por uma triagem, a fim de corrigir imperfeições, realizar pequenos reparos em brinquedos usados, e customizá-los de acordo com a idade e sexo das crianças. Segundo o Fundo Social de Hortolândia, a entrega dos brinquedos em entidades assistenciais começam no dia 3 de dezembro. Portanto, se você é de Hortolândia e tem um brinquedo para ser doado e ainda não o fez, procure um dos pontos de onde você pode fazer essa doação. Ou leve lá no Paço Municipal de Hortolândia, lá mesmo tem o ponto de arrecadação também. E é muito importante, porque você vai estar levando a alegria para uma criança. A família vai receber uma cesta básica e junto com a cesta básica vai brinquedos para as famílias que têm crianças. Isso é bem bacana, não é, gente? Bem bacana. Aliás, esse período de final de ano, a solidariedade fica aflorada, não é verdade? A solidariedade fica aflorada em todos nós. Então, vamos participar, vamos doar, vamos se doar, vamos ser solidários. Falei agora há pouco do Passos que Salvo, que vai ter em Americana, que também é uma solidariedade que vai ter aqui na cidade americana. E agora lá em Hortolândia, a respeito dessa campanha de arrecadação de brinquedos para as crianças carentes lá da cidade de Hortolândia. Sete horas mais vinte e quatro minutos, gente. Estamos falando de criança, né? Preste atenção agora, ó. Um menino de oito anos, ele teve a perna perfurada pelo guidão da bicicleta, após cair com a bicicleta. Isso aconteceu em Limeira. O garoto foi socorrido até um hospital particular para que fosse realizada a remoção desse guidão, que ainda estava preso na perna do garoto. O correspondente em Limeira, Igor Sedano, traz o detalhe. Criança de oito anos teve a perna perfurada pelo guidão da bicicleta que utilizava na noite deste domingo, dia 24 de novembro, em Limeira. De acordo com as informações, o garoto estava andando com a bicicleta em um condomínio de apartamentos no residencial Campo Belo, quando teria se desequilibrado da bike e caído. Na queda, o guidão da bicicleta perfurou uma de suas pernas. Populares que presenciaram os fatos acionaram rapidamente o SAMU, Serviço de Atendimento Móvel de Urgência. A USA do SAMU, que é a unidade de suporte avançado, também se fez presente no condomínio e socorreu o garoto até um hospital particular da cidade, para que fosse realizada a remoção do guidão, que ainda estava preso na perna da criança. Os paramédicos decidiram então levar o garoto e retirar apenas o guidão dentro do hospital, por conta dos aparelhos que tinham e também da segurança para a criança. De Limeira, Igor Sedano, para a TV Todo Dia. Vocês viram na imagem aí os coleguinhas do menino acompanhando a remoção do garoto que teve a perna perfurada pelo guidão e a apreensão dessas crianças ali, vendo o amiguinho sendo levado dentro de uma ambulância? Meu Deus do céu, né gente? Criança, né? 7h26. Um homem, ele foi preso por receptação e adulteração de sinal identificador de motocicleta em Hortolândia. Ele alegou ter comprado a motocicleta por R$ 1.600,00 em uma rede social. Felipe Gomes tem a informação. Um homem de 18 anos foi preso na noite do último sábado por estar em posse de uma motocicleta do modelo Yamaha, da cor preta, que havia sido roubada e teve a placa adulterada no bairro Jardim Nova Europa, em Hortolândia. A polícia militar avistou o conduzindo a motocicleta durante o patrulhamento. A atitude suspeita dele ao entrar em uma residência chamou a atenção dos agentes, que decidiram abordá-lo e durante a busca pessoal, nada ilícito foi encontrado. No entanto, ao vistoriar o histórico da motocicleta, foi constatado que se tratava de um veículo roubado no último dia 5, cuja placa original apresentava outro registro, conforme registrado no boletim de ocorrência no dia do roubo. Questionado sobre a origem da moto, o condutor alegou tê-la comprado por R$ 1.600,00 de um desconhecido através de um anúncio nas redes sociais. O homem recebeu o foco de prisão e foi encaminhado ao plantão policial de Hortolândia. Felipe Gomes, para a TV Todo Dia. É rede social, gente. Rede social. Nós falávamos ontem aqui a respeito de rede social, agora nessa Black Friday que vem pela frente aí na próxima sexta-feira, não é? Mas a rede social, ela é complicada, viu, gente? Excelente para quem usa para o bem, né? Terrível para nós quando alguém usa para o mal. É uma pena, não é? Um homem foi preso em flagrante por furtar construção. Olha só, gente. Um homem foi preso pela Guarda Municipal de Americana na tarde deste domingo, após ser flagrado com uma grande quantidade de materiais furtados em uma obra no centro da cidade. A prisão ocorreu durante patrulhamento na rua Arimeireles, quando os guardas notaram um indivíduo carregando uma bag de motoboy que parecia estar cheia, o que gerou suspeitas. Após ser abordado, nada de ilícito foi encontrado diretamente com o homem. Mas ao verificar o conteúdo da bolsa, foram localizados fios de cobre, fios de telefonia, tomadas elétricas, uma torneira, além de ferramentas como espátula, alicates e chave de fenda. O suspeito alegou que havia encontrado os itens jogados em uma caçamba na rua Fernando de Camargo. O endereço indicado pelo investigado é uma obra em andamento. O responsável pela construção foi notificado e confirmou que os materiais pertenciam à propriedade. Ainda no local, constatou-se que o suspeito havia danificado uma placa metálica e escalado um muro de aproximadamente 1,60m para acessar o espaço e furtar os objetos. Diante das evidências, o caso foi encaminhado ao plantão policial, onde a ocorrência foi registrada como furto qualificado e ele permaneceu preso. João Victor Viana para a TV Todo Dia. São 7 horas mais 29 minutinhos. A Polícia Militar flagra a tentativa de furto de uma prensa de 20 toneladas em um barracão em Limeira. Após o registro do caso, foram devolvidos o caminhão, o maçarico, os cheques, o dinheiro, o aparelho celular e o Igor Sedano, correspondente em Limeira, tem o detalhe para nós. E são suspeitos de tentar furtar uma prensa de 20 toneladas de uma fábrica desativada na rua Fleming, na Vila Cacelar. Isso aconteceu na noite do sábado em Limeira. Um dos indivíduos foi detido, o outro conseguiu fugir. Durante o patrulhamento no bairro, moradores relataram aos policiais militares a suspeita de que estava ocorrendo um furto no barracão desativado, após verem homens com um caminhão no local. De acordo com a PM, os portões estavam apenas encostados. A equipe viu um dos investigados com um maçarico tentando cortar a base da prensa de 20 toneladas. Algumas estruturas metálicas já estavam na caçamba do caminhão. Outro homem, ao perceber a presença dos policiais, conseguiu fugir pelos fundos, abandonando uma moto no local. Um investigado que cortava a base da prensa afirmou que possui uma empresa de sucatas na cidade de Santa Bárbara do Oeste e que o homem que correu tinha lhe chamado para ir até o local para comprar os equipamentos e estruturas do barracão, que seriam vendidos por 80 centavos o quilo. Ele confirmou que o caminhão no local lhe pertencia e era utilizado para carregar o material. Com ele foram encontrados cheques que somavam mais de 200 mil reais, além de 1.200 reais em dinheiro. No local também estava um terceiro homem junto com uma criança de 9 anos. Ele informou que mora com o filho nos fundos do terreno aproximadamente 3 anos atrás, onde existe uma casa abandonada. Também confirmou que o suspeito que fugiu a pé havia estado no barracão outras vezes, pois o homem alegou ter comprado o imóvel e que já havia retirado estruturas metálicas anteriormente. Foi acionada então a perícia da Polícia Civil e o delegado plantonista. Eles foram até a fábrica desativada. Após o registro do caso como tentativa de furto e indiciamento do suspeito, ele foi liberado. Foi devolvido o caminhão, o maçarico, os cheques, o dinheiro e também seu aparelho celular. A Polícia Civil agora busca para identificar o dono da moto e o outro homem que também estava envolvido na ocorrência. De Limeira, Igor Sedano para a TV Todo Dia. Obrigado, Igor. 7 horas mais 32 minutinhos. A gente vai para o intervalo. Logo depois do intervalo, a gente vai falar sobre o Black Friday e também sobre o esporte. Não saia daí. Estamos aqui, vivendo o dia a dia das nossas cidades. Somos vizinhos, conterrâneos e profissionais de saúde. Uma rede de pessoas que cuida e coopera para levar tranquilidade e qualidade de vida a cada canto do Brasil. O maior sistema cooperativo de médicos do mundo está aqui. Aqui tem gente. Aqui tem vida. Aqui tem Unimed. TV Todo Dia. 35 anos conectada com você. Solo Ambientes Planejados. A oportunidade de realizar o sonho do ambiente planejado perfeito. Na Solo Ambientes Planejados, acreditamos que o sonho de ter um ambiente perfeitamente planejado deve estar ao alcance de todos. Móveis planejados em até 24 vezes no boleto. Agora você pode adquirir móveis planejados de alta qualidade com a facilidade de pagamento em até 24 vezes no boleto. Com a primeira parcela para até 70 dias. Não deixe essa oportunidade passar. Visite o nosso showroom do Shopping Elcome Center em Americana. Fale com um dos nossos especialistas e comece a planejar o ambiente dos seus sonhos hoje mesmo. Na Solo, transformar sonhos em realidade é nosso compromisso. Nos ligue 19-989-89-2915. Atendemos também pelo WhatsApp. Endereço Shopping Elcome Center, Box 40, Avenida São Jerônimo 120, Jardim Bela Vista, em Americana, São Paulo. Muito bem, já estamos de volta. São 7 horas e 34 minutos nesta manhã de terça-feira. Aliás, você pode ter aí na palma da sua mão 24 horas por dia o nosso sinal da TV Todo Dia. 24 horas no ar para você. E também todas as informações dentro do nosso portal tododia.com.br. Acesse lá, você coloca nos seus favoritos e você vai receber a informação toda hora, o tempo todo, tododia.com.br. Acesse lá. O Procon de Americana implementou um sistema no site da Prefeitura de Americana, desenvolvido pela Fundação Procon, para registro de reclamações de consumidores relacionados a Black Friday. Atraso nas entregas, falta dos descontos prometidos, dificuldades para fazer trocas posteriormente, entre outras queixas que podem ser registradas lá no site da Prefeitura de Americana, na área destinada ao Procon. O site é o americana.sp.gov.br. americana.sp.gov.br. Ao lado direito do site, basta clicar em reclamações. Uma nova página será aberta, na qual o consumidor vai inserir a sua senha, a senha gov.br, todos nós temos essa senha, e relatar a demanda. O passo a passo também pode ser realizado presencialmente na sede do Procon, que fica nas dependências do Passo Municipal na Avenida Brasil, em Americana. Segundo o diretor do Procon, aqui de Americana, o Estevam Luiz Cardoso Pavã, abre aspas, o foco principal da Black Friday é o comércio eletrônico e, entre os relatos verificados nos anos anteriores, os problemas mais comuns são aqueles em que o consumidor, algum tempo depois, tem a compra cancelada, após já ter finalizado o pedido. Olha só, hein, fecha aspas, palavras do Estevam, que é diretor do Procon. Neste caso, gente, a principal dica é imprimir ou salvar as telas com as ofertas, confirmações e guardar os anúncios, e-mails de confirmação, recibos e contratos das transações financeiras realizadas, entre outras recomendações. Também é importante ter paciência e não comprar por impulso, tá? Definir um valor máximo a ser pago por um produto antes de efetuar a compra. Sempre pesquisar preços em sites de comparação e, se possível, verificar em lojas virtuais e físicas. Todas as dicas do Procon você encontra no portal tododia.com.br. Acesse lá, tododia.com.br. Lá tem uma ampla lista de dicas que o Procon tem para você ficar aí um pouco mais tranquilo, e se precaver dessas fraudes que tem, principalmente, esta semana, durante a Black Friday. Aliás, golpes é o que não faltam, viu, gente? Tem a todo dia, a toda hora, a todo instante, em qualquer lugar. No smartphone, no computador, no WhatsApp, no e-mail, nas redes sociais. Então, olho aberto, tá, gente? Olho aberto. Se você está pensando em comprar algum aparelho eletrônico, ou algum produto que você está precisando aí na sua residência, ou alguma coisa que você tem vontade de ter, dê uma boa pesquisada. Tome cuidado, tá? Não caia em golpe. 7h38. Olha, hoje tem inauguração, né? Ou melhor, uma reinauguração de uma das lojas da Rede São Vicente de supermercado. E essa reinauguração é lá na Praia Azul. A nossa equipe está por lá para acompanhar essa reinauguração lá na Praia Azul. E o repórter João Vitor Viana traz os detalhes para nós a respeito dessa nova loja, entre aspas, aí, da Rede São Vicente. Bom dia para você, João. Muito bom dia para você, Cabelo, e a todos que acompanham a primeira edição do Jornal Todo Dia. Exatamente, uma loja muito tradicional do São Vicente está sendo, será inaugurada ainda na terça-feira. A partir das oito da manhã começa a cerimônia. O café da manhã completamente especial já está acontecendo aqui na frente da loja. O pessoal vindo comparecer aí, conferir as novidades dessa repaginação da loja do São Vicente. Aqui na Praia Azul em Americana, na Rua Maranhão. Uma loja já tradicional, mais de dez anos de história. Aqui na região, agora, totalmente repaginada. Um novo layout, uma loja muito mais moderna, com uma nova comunicação visual. Tudo de melhor, trazendo aí para o pessoal. Principalmente aqui da região da Praia Azul de Americana. A gente pode mostrar um pouquinho de como está o clima aqui na Praia Azul. A gente vê que é bastante movimentado, muitas empresas. Então, o pessoal já vindo conferir aqui essa nova loja do São Vicente. A loja continua no mesmo lugar, na Rua Maranhão. Porém, muito mais moderna, muito mais atrativa, muito mais fácil de fazer as compras. Um novo layout também na distribuição dos produtos. Então, é muito legal o pessoal conferir. Claro que a gente está aqui nas próximas edições do Jornal Todo Dia. A gente vai trazer a cobertura completa dessa reinauguração da loja São Vicente aqui na Praia Azul em Americana. Legal, João. Muito obrigado. Depois, na segunda edição e na terceira edição aqui do Jornal Todo Dia, vamos trazer aí a cobertura completa aí dessa reinauguração aí na Praia Azul. Muito obrigado ao João Vitor Viana, também ao Paulo Vitor, nosso cinegrafista, à Michele Castiano, que está por lá também, toda a nossa equipe presente para trazer esse detalhe e informação, principalmente para o morador da Praia Azul, não é? O pessoal da Praia Azul vai ter aí essa loja totalmente reestruturada da Rede São Vicente. São sete horas mais quarenta, quase quarenta e um minutos, já o tempo vai passando rapidamente, né? Vamos falar do esporte? Muito bem, chegou o momento da gente falar do esporte, né? E a gente começa falando esporte falando aqui do Rio Branco, de Americana, que já está trabalhando, olhando para 2025, para a Série A3 do Campeonato Paulista, que tem previsão de início para o dia 19 de janeiro, ou seja, o tempo está passando rapidamente. Hoje é dia 26, tem menos de dois meses para a estreia do Rio Branco na Série A3 do Campeonato Paulista. Já está trabalhando já, há alguns dias já, com o elenco, com 24 atletas, né? E aos pouquinhos o Rio Branco vai apresentando os atletas que estão dentro desse elenco. E ontem foi a primeira apresentação dos reforços que estão chegando por aqui. E quem esteve lá acompanhando foi o repórter João Victor Viana. E o Rio Branco apresentou o seu primeiro reforço para o Campeonato Paulista Série A3 de 2025. O recém-contratado é o atacante Lucas Henrique Luciano, mais conhecido como Luqueta. O atleta de 25 anos estava atuando pelo Desportivo Brasil. Chegada aqui no Rio Branco, acredito que tem sido muito boa. Todos recepcionaram bem aqui. A recepção foi boa, da diretoria, comissão. Os trabalhos têm sido muito bons com o professor Leandro. E a expectativa acho que é muito grande e boa para que a gente possa fazer um bom campeonato. Além do Desportivo Brasil, onde disputou a Série A3 deste ano, Luqueta tem passagem pelo Comercial e pelo Botafogo. Ambas equipes de Ribeirão Preto, cidade natal do jogador. O atacante já está integrado ao elenco rio-branquense e participa dos treinos desde o início da pré-temporada focada no estadual. Minhas características, eu sou um atacante, acho que faço como um segundo atacante. Eu fiz, agora recentemente na A3, fiz de falso nome a maior parte do campeonato. Mas a minha origem mesmo é como um extremo, um atacante de beirada. Mas não vejo problema em jogar como um falso nome ou como um segundo atacante. Até venho treinando também bastante nessa posição aí. O professor vem trabalhando ali, acho que, tanto como na beirada, mas vem tendo as opções de trabalhar por dentro também. E eu acho que isso é fundamental ali para nós que jogamos na frente. Até porque, se precisar, eu já estou habituado a fazer ali aquela posição. O Rio Branco já anunciou outros quatro reforços para o elenco. O atacante Guilherme Vieira, o zagueiro Jean Pablo, o goleiro Douglas Marques e o volante Tener Alexandre. João Victor Viana para a TV Todo Dia. Muito bem, está aí, portanto, aos poucos. O Rio Branco está reformando todo o gramado do estádio da Silvia, está fazendo uma manutenção gigante no gramado, para que ele seja ainda melhor durante a Série A3 de 2025. Não tem treinamento no Rio Branco no Décio Vita até lá. Por enquanto, o Rio Branco treina ou no campo do Carioba, tradicional aqui de americano, ou em algum outro campo do amador aqui da cidade de americana. Ou seja, né, gente? Ou seja, o Rio Branco está se preparando para o próximo ano. A apresentação, a primeira apresentação por uma entrevista coletiva foi ontem, o João Victor acompanhou. E a gente vai trazendo aqui as informações do Rio Branco para a Série A3. Mas tem também o União Barbarense para a Série A4. Tem 15 de Piracicaba para a Série A2. Tem Inter de Limeira, Velo Clube na Série A1 do Campeonato Paulista. Tem o União São João de Araras também, que a gente chega até Araras também pelo canal 8 da Claro TV. Tem o União São João também na Série A3, né? Tem também a equipe do Rio Claro na Série A2 do Campeonato Paulista. Ou seja, toda a região nós estaremos de olho no futebol para a temporada 2025 aqui na programação do Jornal Todo Dia. Seja no canal 14 da TV Aberta ou pelo canal 8 da Claro TV. Muito bem, são 7 horas e 44 minutinhos. Gente, ontem foram definidos os grupos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, gente. E aqui na região, duas equipes vão participar, né? Nessa região de cobertura da TV todo dia. Tem dois clubes que estarão participando, que é o 15 Piracicaba, né? Que está em um dos grupos aí também da Copinha. Vamos colocar na tela para ver o grupo do 15 Piracicaba. Está aí, portanto, é o grupo 32 do 15 Piracicaba. Tem Nacional de São Paulo, o Vasco da Gama do Rio de Janeiro, o Canaã do Distrito Federal e aí o 15 Piracicaba também. Essa sede vai ser em São Paulo, no campo do Nacional, lá no Alfredo Alayon, né? Acho que é o nome do campo lá do Nacional, em São Paulo. Fica bem em frente ali ao CTs do São Paulo e do Palmeiras. É a sede onde vai jogar o 15 de Piracicaba, gente. Portanto, Copinha que começa provavelmente logo no dia 2, se eu não me engano, de janeiro. 2 ou 3 de janeiro já começa a Copa São Paulo, tradicionalíssima. É o maior campeonato de base do mundo. Olha o detalhe. Maior campeonato de base do mundo. É gigante, né, gente? É gigante. Esse ano tem 128 clubes que vão disputar a Copa São Paulo e o futebol júnior. Falamos do 15 Piracicaba. A Inter de Limeira está no grupo 10. A Inter de Limeira está no grupo 10. A sede é em Lins, onde tem Linense, Fluminense do Rio, Coimbra de Minas Gerais e a Inter de Limeira, que estará também nessa sede em Lins, pelo grupo 10 da Copa São Paulo de futebol júnior. Esses são os dois clubes aqui da região, né? Tanto a Inter de Limeira e o 15 Piracicaba. E a gente vai estar trazendo a cobertura também para você aqui dentro dos nossos telejornais da TV todo dia. São 7h46. E os grandes, né? Os quatro grandes da capital paulista ou do estado de São Paulo, né? O Santos não é da capital, mas é um grande aqui do estado de São Paulo. Vou dar uma passadinha nos grupos só para a gente dar uma olhadinha. O grupo aí para a gente ver. Em Santo André estará lá o Corinthians. Como Santo André, o Rio Branco, que não é o de Americano, é o Rio Branco do Acre. E o Gazim Porto Velho lá de Rondônia. Está aí, portanto, o grupo 27, onde estará o Corinthians lá em Santo André. Pode pôr outro lugar, Josué. Em Barueri tem Palmeiras. Oeste, que tem sede lá em Barueri. E o Barueri faz a sede do grupo 19. Palmeiras, Santa Cruz do Acre. E o Náutico, esse é de Roraima. O Náutico não é o Náutico lá de Pernambuco, não. O Náutico de Roraima. No grupo 7, em Araraquara, tem o Santos. Além da Ferroviária, que é o clube sede, tem Santos, Jaciobá de Alagoas e o Tirol do Ceará. Esse é o grupo 7, portanto, aqui no estado de São Paulo, em Araraquara. Está aí todos os grupos aí, portanto, dos grandes clubes aqui do estado de São Paulo, que disputam aí a Copinha nesta temporada de 2025. Nos primeiros dias do ano, começa a Copa São Paulo e termina no dia 25 de janeiro, que é aniversário da cidade de São Paulo. São 7h48, gente. Agora a gente vai falar de Campeonato Brasileiro. Rapaz do céu! Hoje tem jogo importantíssimo no Campeonato Brasileiro, hein? Hoje, pela 36ª rodada dessa Série A do Campeonato Brasileiro, tem nada mais, nada menos que Palmeiras e Botafogo. As duas equipes estão na liderança do Campeonato Brasileiro, ambas com 70 pontos. O Palmeiras é o primeiro colocado nos critérios de desempate, porque tem uma vitória a mais que o Botafogo. O Botafogo, que deu uma pequena queda nas últimas rodadas, nos últimos três jogos foram três empates do Botafogo. Isso fez com que o Palmeiras alcançasse o Botafogo, que já chegou a ter até seis pontos de vantagem sobre o Palmeiras. E hoje, quando o confronto acontece no Allianz Parque, logo mais às 9h30 da noite, entre Palmeiras e Botafogo, as duas equipes entram em campo com a mesma pontuação, 70 pontos. O Botafogo, que vinha embalado no Campeonato Brasileiro, perdeu força nessa reta final de novo, né? O ano passado já aconteceu isso, o Palmeiras passou o Botafogo na reta final e se sagrou o campeão brasileiro. E esse ano está com a mesma cara. O Botafogo perdeu força nessa reta final do Campeonato Brasileiro. E o Palmeiras, que vem com aquela estrutura e jogando sempre da mesma maneira, comandado pelo Abel Ferreira e um futebol que o torcedor do Palmeiras adora, o Palmeiras vem sempre muito forte nessa reta final e, mais uma vez, chega para brigar pelo Campeonato Brasileiro. Hoje, 9h30 da noite, portanto, tem aí o Palmeiras contra a equipe do Botafogo. Um outro jogo da noite de hoje, aliás, tem mais jogos da noite de hoje, tá, gente? Tem mais jogos. Que vale também pela 36ª rodada, é Atlético Mineiro e Juventude. Esse jogo acontece lá no Independência, porque a arena do Atlético Mineiro está interditada, depois daquela confusão na final da Copa do Brasil. O Atlético está mandando o jogo no Independência e vai ser contra o Juventude. Também às 9h30 da noite e tanto o Atlético Mineiro como o Botafogo tiveram o jogo antecipado lá do final de semana para essa terça-feira, porque no sábado o Atlético e o Botafogo decidem a Libertadores da América. Portanto, dois jogos importantes e o principal deles, como se fosse uma final de Campeonato Brasileiro, será entre Palmeiras e Botafogo. Quem vencer desse jogo Palmeiras e Botafogo vai abrir três pontos, faltando aí apenas dois jogos para o encerramento do Campeonato Brasileiro. Ou seja, se o Palmeiras vencer esse jogo contra o Botafogo, abre três pontos. Se o Palmeiras vencer na 37ª rodada, o Palmeiras será o campeão brasileiro, porque tem uma vitória a mais que o Botafogo, mesmo que perca na última rodada e o Botafogo vença os dois jogos. O Palmeiras não será alcançado pelo Botafogo no número de vitórias. Ou seja, o Palmeiras está hoje a duas vitórias seguidas aí de mais um Campeonato Brasileiro, o tri-campeonato para o Palmeiras. Mas além desses jogos, pela 35ª rodada ainda, né? Já vamos ter da 36ª, mas a 35ª não acabou ainda. Hoje nós teremos às 7 da noite Fluminense e Criciúma no Maracanã. Às 8 da noite, lá no Castelão, Fortaleza e Flamengo. O Fortaleza ainda sonha, viu gente? Ainda sonha. O empatezinho entre Palmeiras e Botafogo e uma vitória do Fortaleza sobre o Flamengo. recoloco o Fortaleza na briga pelo Campeonato Brasileiro. E amanhã, fechando a 35ª rodada, o Cruzeiro recebe o Grêmio no Mineirão. Eu falei do Fortaleza, o Fortaleza tem 64 pontos ganhos. Se empatarem, Palmeiras e Botafogo, eles vão a 71. O Fortaleza, se vencer, vai a 67. Fica a quatro pontos ali dos dois primeiros colocados do Campeonato Brasileiro, faltando seis pontos em disputa. Ainda pode sonhar. É difícil? Sim, mas o sonho é livre e todos nós podemos ser. E o Fortaleza também sonha, com certeza. E a torcida do Fortaleza também, não é? Oito minutinhos para as 8 horas da noite. Vamos para o intervalo? Daqui a pouquinho a gente volta com a previsão do tempo. O melhor endereço para você ficar bem informado. tododia.com.br Coloque em seus favoritos e tenha melhor informação. TV todo dia, 35 anos conectada com você. Rovani Modas. Além de moda feminina, tem moda masculina. Do casual ao sofisticado. Ou seja, tem para todas as ocasiões. Os acessórios que você ama para dar aquele toque final no visual. independente do seu estilo, o seu calçado você encontra aqui. Seja para passear, relaxar ou trabalhar. Com uma infinidade de produtos. Cintos, carteiras, camisas, jaquetas. Estilo e conforto de sobra. Looks que se adaptam a qualquer momento do dia. Aqui na TV todo dia, você fica mais próximo da informação. São três edições diárias do Jornal Todo Dia. Sete da manhã, onze e cinquenta e dezoito horas. Levando os principais acontecimentos, os assuntos mais relevantes e a notícia em primeira mão. Rede Todo Dia. Informação, jornalismo e entretenimento. Sua conexão é aqui. Sete e cinquenta e três. Finalzinho da primeira edição do nosso Jornal Todo Dia. Vamos falar da previsão do tempo. Ontem estava quente pra caramba, hein? Michele Cassiano. Olá. A terça-feira será marcada pela influência de uma área de alta pressão em níveis mais elevados da atmosfera e pela baixa disponibilidade de umidade do ar. Essas condições impedem a formação de nuvens mais robustas, garantindo assim o tempo firme entre terça e a quarta-feira. Assim, o sol predomina ao longo do dia, com períodos de céu parcialmente nublado, especialmente à tarde. Após a passagem de uma massa de ar frio, que trouxe temperaturas mais amenas no último final de semana, o calor retorna com intensidade já no início desta semana, viu? Confira agora as temperaturas em algumas cidades da nossa região. Com Sumaré, Hortolândia e Paulínia, as três cidades ficam com a mínima de 18 graus e a máxima de 31. O dia será de sol com algumas nuvens à tarde. À noite, o céu permanece com nebulosidade. Mas, ó, sem previsão de chuva por enquanto. Pois é, sem previsão de chuva por enquanto, né, gente? Porque está quente, ontem esquentou bastante, né? No domingo à noite estava gelado, né? O mar gelado durante a noite. Ontem já estava mais quente, né? E a tendência é ir esquentando dia a dia, até que chegue uma nova frente fria aqui na região. 7h55, a gente vai finalizando o nosso Jornal Todo Dia, primeira edição, às 11h15 da manhã. Hoje tem papo com o Zara, é terça-feira, é dia de papo com o Zara. Mais uma entrevista bem bacana, um bate-papo bem legal com o Zaramelo Júnior, às 11h15 da manhã. 11h50, tem a segunda edição do Jornal Todo Dia. E às 18h, a terceira edição, para você ficar bem informado. 24h por dia, no tododia.com.br e também em nossas redes sociais, no Instagram e também no Facebook. 7h56. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Até o meio-dia. Tchau. Transcrição e Legendas Pedro Negri